Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe essa proposta de maquiagem colorida que eu sei que vocês também gostam Resolvi sair da minha zona de conforto e trazer esse tutorial explicativo pra vocês Sim, esse vídeo vai ser narrado, vocês me pedem muito, então eu vou trazer mais conteúdo explicativo aqui no canal pra vocês Antes de continuar assistindo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações pra não perder nenhum conteúdo por aqui E deixe o seu like, isso me ajuda muito! Continue assistindo o vídeo e roda a vinheta! Então gente, vou começar com a paleta de corretivos da MAC, essa é a Light, eu gosto de usar esse mais clarinho aí Então, mas vai depender da tonalidade da pele também, tá? Eu vou com o pincel 173 de corretivo pra aplicar na pálpebra toda Use uma quantidade suficiente pra sombra pigmentar Com a esponjinha eu vou dar batidinhas pra não deixar nenhum risco e tirar o excesso Vou usar a paleta da Jaclyn Real e eu gosto dessa sombra mais mostarda, né? Eu sempre gosto de começar a maquiagem com uma sombra mais clara E pra compor a cor que eu vou usar, eu escolhi essa mais mostarda Vou dando batidinhas sem arrastar, somente pigmentando E quando eu quiser esfumar, aí sim eu dou uma arrastadinha Vou pegar uma sombra mais amareladinha, assim, bem mais clara do que a primeira E com o pincel 132 eu vou marcar um pouco mais esse côncavo Então é bem acima, quase próximo da sobrancelha Eu vou dando movimento de vai e vem Essa sombra mais vinho eu gosto de aplicar bem no cantinho externo do côncavo Esse é o pincel da Dye Makeup também, 136 E eu vou aplicando também a sombra até dar cor Então primeiro eu deposito e depois eu arrasto Eu sempre faço esse movimento e acho que fica bem legal, bem mais fácil de esfumar Quem faz curso comigo presencial sabe que eu sempre cobro isso Porque é mais fácil e mais rápido Você aplica primeiro e esfuma só onde você precisa esfumar Vou pegar agora a sombra mais azul É uma sombra mais cintilante Vou aplicar bem no cantinho do olho Não vou aproximar muito do canto interno Então eu quero essa sombra mais próxima do lado externo Então com o pincel de aplicar sombra Não me lembro o nome desse pincel Mas pra vocês terem de referência pode ser o Dye Makeup 158 Vou pegar agora a sombra roxa e vou dar uma misturada nessas duas Primeiro a roxa e depois a azul bem no canto externo Chegando próximo das primeiras sombras que eu já apliquei Com o pincel que eu usei o vinho Eu vou voltar e esfumar o canto externo Pra não deixar nada marcado Eu vou esfumando a sombra roxa e a azul no final E com a mão bem leve Sem arrastar demais Pra não tirar o que você já colocou Porque a gente às vezes não tem noção da força Então tem que ser bem levinho mesmo E volta um pouquinho com as sombras esfumando Pra não tirar nenhuma cor Vou usar agora a cor azul Cintilante E vou aplicar essa sombra bem próxima da sombra roxa Só que assim gente Não aplica muito em cima Senão você perde o que você já fez Mas eu gosto de colocar um pouquinho mais próximo Pra sair aquele risco do meio Assim você já consegue esfumar Esse pigmento clarinho é da Bittarra É a asa de borboleta É um branquinho com brilho E ele fica lindo Por isso que eu coloquei no cantinho interno Pra iluminar bem E vou aplicando bem em cima uma da outra Pra não deixar esses riscos nas transições das sombras Assim facilita na hora de esfumar O delineador é da Ana Paula Marçal Eu gosto muito dele também Pretinho Então o pincel é o 181 Eu gosto dele fininho Pra fazer o delineado Eu uso diluidor em qualquer produto Que seja em creme Pode ser um corretivo Ou um delineador Pra ajudar na hora de passar Então se você acha que o seu produto Tá um pouco seco Você pode usar o diluidor sem problema nenhum Então o delineado é mais fino Pra não tampar a maquiagem Quero que realce bastante a maquiagem E agora eu volto com o pincel Que eu usei a sombra mais escura Pra dar uma esfumada no canto externo A cola e os cílios são da Pra Maquiar Gosto muito dos cílios e da colinha Dessa marca Os cílios é o modelo Lowry Ele é muito bonito também Eu gosto de pegar o Curvex E curvar os cílios postiços Porque fica mais fácil de aplicar também Tá gente? Então você dá uma penteadinha Curva os cílios postiços Que na hora de aplicar Vai ser bem mais fácil Ele vai ficar mais natural Delineador líquido Da quem disse Berenice É muito bom E eu deixo mais pra acabamento Ele é fosco Então eu passo bem em cima Do delineado que eu já fiz E chegando próximo aos cílios Lápis preto da Rubikiss É muito bom esse lápis E ele é retrátil Então fica fácil de você Quebrar a pontinha E higienizar Na hora de aplicar Em outro cliente Então você consegue Um acabamento bem pretinho Eu gosto dele Então eu passo na linha d'água E depois vou Colocando ele mais pra fora Vou passando ele mais pra fora Pra ficar bem pretinho Porque se caso ele sair da linha d'água O olho ainda vai continuar pretinho Porque eu esfumei bem pra fora Depois vem com o pincel Lápis E vou esfumando com as sombras No caso aí eu usei a sombra mais vinho Pra ficar uma composição legal Na parte de cima com a parte de baixo Máscara de cílios é da Ruby Rose Eu gosto muito dessa máscara Por ela ter o cabo mais fino Então ele possibilita Uma aplicação mais fácil E a cliente também não assusta Com o cabo muito grosso Então fica mais fácil a aplicação Eu gosto de passar a máscara depois Pra juntar mesmo Os cílios natural Com os cílios postiços Pra não soltar de jeito nenhum Eu passo a máscara Só nos cílios natural Não passo nos cílios postiços Eu passo a máscara embaixo também Pra deixar bem estilo bonequinha mesmo E gente é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse passo a passo Dessa maquiagem colorida Quem reproduzir em casa Me conta Me mostra Que eu quero ver a reprodução de vocês Tá? Deixe o seu like É muito importante pra mim Pra eu continuar fazendo conteúdo Aqui pra vocês Deixe nos comentários O que vocês acharam desse vídeo E sugestões pros próximos Porque igual eu falei Eu faço aqui O que vocês querem ver Então eu trouxe essa maquiagem Porque muita gente me pediu Pediu uma maquiagem diferente Colorida Que eu saísse da minha zona de conforto Então tá aí pra vocês Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau